Um levantamento feito pelo Procon de Campinas pretende ajudar o consumidor a não cometer o erro de comprar por impulso na hora de escolher o presente do Dia das Mães. O órgão municipal detectou que alguns produtos vendidos nesta época do ano podem custar menos da metade do preço dependendo da loja. As propagandas das lojas para o Dia das Mães chamam a atenção de quem passa pelas ruas do centro de Campinas. Em cada vitrine, tentações que mexem com a imaginação de quem procura pelo melhor presente. Mas será que na hora de decidir o que levar para casa, o consumidor costuma pesquisar? Não. Compre o primeiro que vê. Chego lá e já compro. No primeiro lugar? É. Isso é exatamente o que o consumidor não deve fazer. Levar o produto do primeiro estabelecimento visitado. Para auxiliar a compra do presente em uma das mais significativas datas para o comércio, o Procon de Campinas realizou uma pesquisa em diversas lojas da cidade e divulgou a variação de preços dos artigos mais vendidos nesta ocasião. A diferença, no caso de um mesmo smartphone, por exemplo, chega a quase 60%. Em um estabelecimento, o aparelho estava sendo vendido por 635 reais e em outro, 399 reais. A pesquisa significa realmente para o consumidor redução, muitas vezes, no que paga e mais dinheiro no seu bolso, sem dúvida. É um apoio muito importante para o consumidor. Os itens comercializados em lojas de produtos de beleza também têm grande procura neste período. Mãe é um carinho, né? A gente compra com muito amor. Então a gente tem essa expectativa de uns 20% no aumento das vendas. E é bom ficar atento aos preços, já que segundo a pesquisa, o mesmo secador de cabelo era vendido a 59 reais e 99 centavos em uma loja e a 39 reais e 90 centavos em outra. Além de procurar a melhor oferta, as pessoas devem prestar atenção também nas condições de troca e garantias, para não ter problemas mais tarde. Ou seja, perguntar se o estabelecimento troca em razão de problemas com cor, tamanho, modelo e se trocar deve trazer isso por escrito. A lista completa dos produtos que foram pesquisados, dos preços e melhores lojas para comprar pode ser acessada no site do Procon, que é o www.procon.campinas.sp.gov.br. O consumidor brasileiro passou a contar com uma ajuda e tanto na busca por juros menores. Entrou em vigor esta semana a chamada portabilidade do crédito, que permite transferir uma dívida de um banco para o outro, para conseguir uma taxa mais baixa. O objetivo da medida, regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional, é acirrar a concorrência e incentivar a redução dos custos de financiamento. As novas regras valem para todo tipo de crédito, até mesmo para aqueles com recursos do Fundo de Garantia por tempo de serviço. Pelas normas, tudo vai ser feito de forma eletrônica pelos bancos, sem custo adicional, e será dado um prazo de cinco dias para que seja feita uma contraproposta ao cliente. Os bancos acabam fazendo uma espécie de combinação disfarçada de preços. As tarifas bancárias, as taxas, elas são muito mais altas. Então, todo o mecanismo que o governo colocar à disposição do aumento da concorrência no setor bancário, para o consumidor final, é sempre o melhor negócio. O objetivo é possibilitar uma redução na taxa de juros cobrada nas operações. Mas antes de pensar em mudar de banco, é preciso tomar alguns cuidados. A primeira dica é fazer uma simulação das novas condições de pagamento, para ver se vale a pena fazer a portabilidade. É preciso atenção com o sistema de amortização de empréstimos. Vale olhar o custo efetivo total, e não apenas a taxa de juros anunciada, já que apesar do valor ser menor, nem sempre são computadas na hora outras tarifas. E no final, a prestação pode sair mais cara. Outro cuidado a ser tomado é com a venda casada, proibida pelo Código de Defesa do Consumidor, e que também pode representar prejuízos ao bolso. Muitas vezes o que você vai pagar com as tarifas bancárias ao longo de 4 ou 5 anos, acaba sendo mais caro do que um empréstimo de um valor relativamente pequeno que você tenha tomado, como por exemplo de 1.000, 2.000 reais. Com todos esses cuidados, os consumidores podem ser beneficiados. A vantagem maior deve ser para quem pegou crédito para a compra da casa própria, que envolve empréstimos de valor maior. É o caso de Marilza, que ao mês deu entrada em um apartamento. Ela fechou o negócio com o banco, mas agora, com a nova norma, pretende pesquisar para não sair no prejuízo. Com certeza, agora eu vou dar uma pesquisada e ver o que eu consigo melhorar essa taxa que eu estou pagando hoje. A seguir, o futebol, o Ponte Preto enfrenta com mudanças o Paraná pela Copa do Brasil.